Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Soul Films, o canal que ajuda você a fazer cinema. Nesses vídeos maravilhosos que nós estamos gravando, vídeos curtos para você assistir em dois minutos, falando sobre as principais funções de uma produção audiovisual. E nossa questão de hoje, qual é? Chefe eletricista. Sim, porque nós precisamos de excelentes profissionais gabaritados no manuseio da energia elétrica para nos ajudar a produzir um filme. E por quê? Simplesmente porque nenhuma tomada é ligada, nenhum fio, nenhum carregador, nada, absolutamente nada, nenhum interruptor é aceso em um set de filmagem sem que o chefe eletricista dê o aval para que a gravação aconteça. Antes de qualquer filmagem, antes de ligar qualquer tipo de equipamento, o chefe eletricista vai ao local de gravação avaliar como é a corrente elétrica daquele lugar, qual é a potência, qual é a força de energia naquele lugar para saber se aqueles cabos e aquela fiação suportam todos os equipamentos que serão ligados naquele lugar. Então, sim, antes de gravar seu filme em qualquer lugar, tenha a certeza, tenha o aval de alguém que entende de energia elétrica para saber se você pode ligar com seus equipamentos naquela tomada porque consome muita energia simultânea. Então, jamais comece uma gravação, jamais ligue os seus equipamentos, jamais ligue os seus canhões de luz para filmar uma cena sem que a eletricidade, a corrente elétrica daquele ambiente esteja liberado por um chefe eletricista. Minha pergunta qual é? Quem é você em uma produção cinematográfica?